Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Rafa X Milk aqui. Estava eu fazendo live, conversando com meu querido chat. De repente, chega a meia-noite, uma sneak peek, né? Mais ou menos e esperada, né? A gente já esperava sneak peek. Ainda mais que a gente esperava informações do Carnificina, que foi vazado basicamente em dois lugares e não deu outra. Está aí a sneak peek do Carnificina. Vamos dar uma olhada aqui como que ela é. Aqui já está aberto no Twitter, né? Vamos lá. A mancha de sangue, o zóio vermelho. Quem é o rei demônio ali? Mano do céu, minha nossa senhora. Que cara da hora, mano. Eu não achei feio não, eu achei da hora isso. Olha que muito louco. Pera aí. Vamos lá. Olha, mano. Que muito louco, né? Eles pegaram uma das aparências mais da hora aí do Carniça, né? Que é uma que ele está derrotando o próprio rei do abismo aí. Mano, que da hora, mano. Que da hora mesmo. E é isso aí, galerinha. A gente vai ter confirmado aí, então, o Carnificina, né? O que nos dá a entender aí que a Netmarble realmente quer ferrar com o nosso amigão Hulk. Pelo menos é assim que eu entendo, né? Porque o Hulk, ele recebeu um buff muito top. Aí, a Netmarble vai, lança o Carnificina e ele não faz tanto dano. E aí? Que incentivo os jogadores novos vão ter de comprar inscrição de biometria e pagar aqui, né? O Carnificina para jogar com ele, né? Ou gastar mais recursos aí, talvez um mega bilhete, né? De uniforme, palpar ele aí. Então, eu entendo que foi sacanagem mesmo da Netmarble, né? Eu acho que poderia o Hulk ficar com aquele dano mesmo, né? Eu não... Mano, tomara que a Netmarble não nerfe muito nosso amigão verde aqui, porque senão vai ser muita mancada, né? Mas, pro pessoal aí que adora. O Carniça vai estar muito feliz, né? Porque ele tem uma tag muito importante. Vamos olhar aqui a tag dele, ó. Porque no novo modo de jogo, na Batalha de Aliança, ó, ele tem uma tag extremamente importante, ó, que a gente pode jogar com ela. Hoje, no caso aqui, dá para jogar com o Rei do Crime, dá para jogar com o Hulk, ó. Combate, vilão. Aí, o Carniça entra, tá? Vamos indo aqui para a frente, ó. Olha aqui, ó. Vamos lá. Ó, vamos indo. Tem mais aqui, quer ver, ó? Ó, combate humano masculino no Lenda ali, na Baulenda. Não parece, mas aquela coisa feia ali é um humano. Então, vai dar para usar ele aqui, né? E também dá para usar ele na... Quer ver aqui, ó? Quer ver, ó? Tem mais um outro dia que dá para usar ele aqui, ó. Aqui, ó. Combate, vilão, masculino. Mano, ó, o cara tem muitas opções aí de ser utilizado no jogo e é por isso que a Netmarble ferrou um pouquinho o nosso amigão Hulk, mano. Mas, eu estou contente aqui porque eu esperava muito esse cara aí, né? Eu joguei muito com Carnificina. Se não me engano, ele foi o primeiro personagem pago do jogo. O primeiro personagem que a gente pagava biometria. Acho que a inscrição de biometria, né? Porque acho que era 11 reais. Não lembro. Era muito barato a inscrição de biometria. Na época, né? Quando lançou, ele foi um dos primeiros personagens pagos do jogo. Eu joguei muito com ele. Ele ganhou esse uniforme aí. Eu não tive... É... Eu não tive muito incentivo. Eu não gostei desse uniforme. Eu não gostei. Ele é bom, tá? É um bom uniforme. Mas eu não gostei dele, né? Infelizmente, ficou de lado. Mas agora ele vai ter a chance de brilhar. Enquanto isso, né? De um lado, a gente tem um nerf. Do outro lado, a gente tem um personagem antigo, muito querido pelos fãs, ganhando destaque. Pelo outro, a gente tem um cara aqui que está na falta de minoxidil. né? Passando fome aqui, branquelo, assustado com a situação do jogo, né? Que não fede nem cheira. Não cheira nem fede. Está cansado. Gente, eu não tenho motivo nenhum para upar esse cara. Eu não tenho. Eu não acho que vou upar ele. Vou deixar o jeito que está aqui. Não vou fazer vídeo, né? Dá até para desbloquear o potencial dele aqui. Eu desbloqueei hoje o potencial dele, para vocês terem uma ideia. Enquanto isso, né? Ele fica chorando aí. Esse cara vai brilhar muito. Fiquem de olho aí no canal para mais conteúdo dele. Talvez eu coloque ele no T4, tá? Eu ia colocar o Hulk, mas pelo visto ele vai ser nerfado. Acho que vai ser uma boa maneira aí da gente testar, ver qual que vai estar o mais forte. Vamos testar eles aí no nível 80 e ver aí qual que vale a pena colocar para T4, beleza? Então, se prepara aí. Não vamos ter mais nenhuma outra sneak, né? Porque eles falaram ali que aquela ia ser... que as informações viriam nas notas de atualização. Então, aquela última sneak, não vamos ter mais informações sobre a próxima atualização. E vai ser provavelmente aí semana que vem. Talvez terça aí, vem a atualização, beleza? Então, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Deixem um like no vídeo e se inscrevam no canal. Obrigado aí a todos os membros do canal, aos inscritos aí, ao pessoal que colabora financeiramente com o teu do Rafão, o agente Vom aí, o Felto MS, a Zero Two, a todo mundo do chat aí que se comportou. Beleza, galerinha? Obrigado aí e até mais! Beleza, galerinha? Beleza, galerinha? Beleza, galerinha? Beleza, galerinha? Amém.